Como está? Eu quero falar sobre a Cáscara Sagrada, um laxante que está sendo utilizado de forma rotineira no Brasil e em muitas partes do mundo e eu tenho coisas importantes e perigosas para falar sobre esse laxante. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino do reto e do ânus e antes de começar esse vídeo eu quero te convidar a fazer parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. Na verdade é gratuito, na verdade tem pessoas que nos assistem mas não são inscritos no canal, eu te convido a inscrever-se, clico de desinscrever-se, é totalmente gratuito, se você ativar o sininho você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos. E o que eu te peço também, deem nisso, você que sabe que os nossos vídeos têm muita utilidade, clico de descurtir, dê um like, isso aqui é importantíssimo, se puder fazer agora para não esquecer, isso aqui faz com que esse vídeo chegue muito mais longe, porque eu sozinho não consigo fazer chegar para muitas pessoas, mas com o teu curtir e com o teu compartilhamento nós alcançamos o mundo. E uma coisa que eu também não posso deixar de te convidar, nós temos uma página no Instagram muito interessante, lá chama-se dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos, te espero lá no Instagram. As publicações de lá são diferentes do que as publicações que nós fazemos aqui no YouTube. Lá eu trago coisas das minhas cirurgias, dos meus pacientes, umas dicas muito práticas, é muito interessante. Pessoal, por que eu quero falar sobre a cáscara sagrada? Na verdade, eu recebi, esta semana que passou, primeiro de um colega médico, tá? De uma área clínica, não vou citar qual estado, não vou citar o nome dele, ele é um seguidor nosso, ele mandou um artigo de uma publicação médica da América Central, indicando a cáscara sagrada como um laxante natural, homeopático e totalmente inofensivo. Um artigo médico publicado em uma revista local médica e ele me mandou para falar sobre a veracidade ou não desse estudo. E o outro estudo foi de alguns pacientes que me mandaram, não sei direito onde foi publicado, de uma nutricionista, tá? Aqui do nosso país, não vou citar qual estado, também indicando a cáscara sagrada como um bom estimulante do peristaltismo intestinal, ou seja, para pessoas que têm constipação intestinal, para pessoas que têm intestino preso. E eu não posso deixar de me manifestar. Eu tenho uma obrigação pública, porque como o nosso canal é muito assistido e nós já alcançamos os cinco continentes e a cáscara sagrada, ela já alcançou os cinco continentes, eu não posso deixar de me manifestar. E obviamente eu tenho pacientes toda semana que chegam na minha clínica diante de mim e quando eu pergunto que medicamentos você usa? Ele diz, olha, eu uso a cáscara sagrada para o intestino preso. Já usei vários laxantes, doutor Fernando Lemos, mas nada funcionou. Mas a cáscara sagrada está me ajudando muito. Pessoal, a cáscara sagrada é considerada uma planta medicinal, ela vem da floresta das coníferas na América do Norte, lá que ela é originária. E na verdade, os compostos que fazem o intestino funcionar nós chamamos de antracnônios. E esses compostos antracnônicos ou antracnônios, eles que têm o efeito laxativo. Muitas pessoas também estão utilizando a cáscara sagrada atualmente para perder peso, porque descobriram, entre aspas, que a cáscara sagrada também tem um efeito diurético. E pela eliminação de líquidos, muitas pessoas acham que conseguem perder peso. E isso eu já adianto que é uma falsa ilusão. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que esses compostos antracnônios, que têm outros laxantes, também ditos como naturais, são extremamente irritativos para o intestino. Sabe como é que faz o intestino funcionar? Para você entender de forma muito simples, você vai consumir a cáscara sagrada. Hoje em dia, a maior parte da vendagem da cáscara sagrada no mundo todo é através de cápsulas. Em alguns locais, algumas lojas de produtos naturais, ou até mesmo manipulação, estão vendendo ainda a folha que fazem uma infusão e tomam o chá. Mas eu diria para vocês, assim, tranquilamente, que 98% das pessoas que consomem no mundo a cáscara sagrada é em forma de cápsulas atualmente. Você toma, ingere. Quando chegar na parte final do teu intestino delgado, no hílio, e no cólon, que é o intestino grosso, ele causa um processo irritativo, inflamatório na mucosa, que é o tapete do intestino. Irrita. E o intestino, para se ver livre daquela agressão, ele começa a se movimentar e com isso faz as fezes andarem ao longo do cólon, do seco até o reto e serem expelidos. Na verdade, você entendeu que é uma agressão intestinal e por isso o intestino se mexe para eliminar aquela agressão. É uma reação do organismo. Muito diferente de tratamentos para constipação intestinal que nós fazemos com lubrificantes, com estimulantes da musculatura intestinal, com alguns laxantes osmóticos, salinos, que obviamente não vão estragar o teu intestino como esses laxantes irritativos, que eu sempre gosto de falar que o laxante irritativo é um falso amigo. O falso amigo quem é? Ele é aquele que te ajuda num primeiro momento, mas logo no futuro ele vai te apunhalar pelas costas. E o laxante irritativo é isso. Você acha que está usando algo que está te fazendo bem para o teu intestino e ele vai te causar grandes danos. Eu quero citar aqui rapidamente os principais efeitos colaterais da cáscara sagrada e eu quero te induzir a você não utilizar mais a cáscara sagrada em hipótese alguma. Procure um coloproctologista, siga as nossas orientações aqui no Planeta Intestino, que muitas vezes eu passo sucos preparados, as nossas orientações, os 600ml de água de manhã em jejum, tudo isso, os 30 minutos de caminhada a dia, que vão te auxiliar sem estragar o teu intestino e sem causar uma lesão intestinal. Vamos lá. Os principais efeitos colaterais. Olha aí. Anota aí se você tem algum amigo, algum conhecido, eu já te peço. Compartilhe esse vídeo. Clica onde diz compartilhar em grupo de WhatsApp, familiares, amigos, passe esse vídeo sobre a cáscara sagrada. Vamos começar? Primeiro, dor abdominal. Tem pessoas, pessoal, eu conto inúmeras pessoas, não poderia dizer 50, 60, 100 pessoas, que já tiveram que em emergência, por causa da cólica, da contração da musculatura longitudinal e circular do intestino, e a pessoa vai para o plantão, que tomei buscopan, não aliviou, tomei outros medicamentos, não aliviou. Aí tem que fazer medicação endovenosa, que é para poder relaxar essa musculatura que causa essa cólica intestinal muito severa. E dentro dos efeitos colaterais, eu diria para vocês que essa dor abdominal intensa é o de menos. Na verdade, pode causar, olha só, espolhação de potássio por causa do efeito diurético. Dá uma hipocalemia, baixar o potássio no sangue. E isso aí pode dar problemas de cansaço, de fraqueza e também problemas cardíacos. Sem contar que pessoas que têm problemas renais ou estão naquele limite, entre talvez até mesmo entrar numa hemodiálise e começar a espolhar potássio pode causar uma agudização, uma piora do teu funcionamento real. Porque nós sabemos que o potássio alto é ruim para os rins, mas o potássio baixo também é ruim para os rins, é ruim para a musculatura, é ruim para a cognição. Algumas pessoas têm até confusão mental quando o potássio baixa demais. E a cascara sagrada em algumas pessoas espolia demais o potássio. Outra coisa, a cascara sagrada tem um efeito como se fosse uma droga para o intestino. Como é que é uma droga? Pessoas que utilizam, por exemplo, cocaína. Tu utiliza uma quantidade pequena de cocaína, daqui a um mês aquela quantidade pequena não faz o efeito que você está esperando, você tem que aumentar a dose. Depois passou três, quatro meses, aquilo lá não faz mais, tem que aumentar a dose. E a mesma coisa da cascara sagrada, causa uma adaptação e cada vez que tu aumenta a dose, maior a irritação no teu intestino. Tanto que causa uma coisa, nós colonoscopistas, chamado melanose coli. Quando eu faço uma videocolonoscopia e eu olho e eu vejo que a mucosa do intestino, que a parede do intestino interna está toda escura, parece cobreada, parece como se fosse aquelas botas que as mulheres compram, que é muito cara a bota de piton, mas toda escura. Eu já digo para o pessoal que trabalha comigo na sala, essa pessoa usa laxante irritativo e possivelmente a base de antracnone e um deles é a cascara sagrada. E tem alguns estudos que mostram que essa melanose coli severa, em alguns casos, pode levar até a uma displasia da mucosa, que pode ser um precursor de um tumor intestinal. Porque até um certo tempo nós sempre dizíamos que a melanose coli, essa mudança da mucosa por causa do laxante irritativo, era totalmente inofensivo. Mas tem algumas publicações que já estão sugerindo um processo displásico da mucosa intestinal. Outro detalhe, pessoal, esses laxantes irritativos eles acabam destruindo as austrações intestinais e cabalesando o intestino e deixando ele colo catártico. O que é o colo catártico para você entender? Todo intestino está todo sanfonado, né? As fezes entram numa bolsa, depois passa para outra, passa para outra. Essas dobras do intestino que tem essa musculatura, nós chamamos de austrações. Esses laxantes irritativos eles acabam destruindo essas austrações, principalmente no colo esquerdo, colo descendente, colo sigmode e o intestino fica como se fosse, sabe o que? Um cano reto. E isso aí faz com que o teu intestino não funcione e faz com que o próximo passo a pessoa possa causar uma mega colo, uma dilatação intestinal tão severa que em alguns casos graves necessitam até de cirurgia, fazer uma colectomia, às vezes até uma colostomia, porque o intestino fica tão inerte, fica tão sem função, afuncional, que eu digo que fica nem uma borracha velha. Entra fezes, entra fezes, entra fezes, mas como não tem austração, não conseguem funcionar. Aí fica fecaloma de repetição, risco de suboclusão e obstrução intestinal, tudo por causa desses laxantes irritativos. E eles não causam emagrecimento. Isso é uma falácia. Não caiam nessa. Pessoal, resumo. Nem tudo que é dito que é natural é natural. Nem tudo que você disser. Ah, é o chá. Tem chás que são venenosos para o teu organismo. Tem chás que lesam o teu fígado. Então muito cuidado com essa medicina totalmente naturalista, que muitas vezes depende que tudo que tem na natureza é bom. E nós sabemos que não é bem assim. Tudo tem estudos, tudo tem comprovação científica. Nada do que eu estou falando aqui é coisa da cabeça do doutor Fernando Lemos. Ok? Pessoal, eu esqueci de dizer também, na descrição do vídeo, embaixo do título aqui, tem um link do nosso Telegram. Nosso Telegram é chamado doutor Fernando Lemos. É gratuito. Se você quiser fazer parte também dessa nossa rede, eu também trago informações às vezes exclusivas que eu não trago nem aqui no YouTube e nem no Instagram. Não te esqueça, a nossa página no Instagram está cada vez mais aumentando de pessoas e pessoas dizendo que estão salvando a sua vida. Como esses dias nós tivemos uma publicação de uma paciente que descobriu um câncer de intestino por causa do Instagram. Lá é dr.doutor.fernandolemos. Compartilhe esse vídeo. E eu te convido mais uma vez, faça parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. Te inscreve no canal. E se por acaso você não deu um like ainda, dê um like. Eu preciso da tua ajuda para nós batermos um recorde de likes e fazer com que esse vídeo alcance muitas pessoas que estão utilizando a cascara sagrada e achando que é um medicamento idiopático. Eu te espero num próximo vídeo e eu desejo um dia abençoado a todos.